Música Timor-Leste no Indonésia preside diálogo oficiais de defesa onde garante segurança e a região ASEAN. Governo Timor-Leste no Tukar República Indonésia organiza diálogo Fórum Regional ASEAN com a defesa onde garante prosperidade e a região ASEAN no Tukar República Indonésia preside diálogo Fórum Regional ASEAN discute com o desenvolvimento de segurança regional incluímos o plano roto para a sessão TINAM Rio-Rua-Ruano-Ressintolo e o Rio-Rua-Ruano-Ressintolo e o Rio-Rua-Ruano-Ressintolo durante o Rio-Rua. O objetivo é que é a prosperidade, paz e problemas atuais na região ASEAN. Também é uma discussão de discussão, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. ...satu seri dari kegiatan ADM dalam rangka Keketuaan Indonesia di ADM di tahun 2023. Kami dari Indonesia sudah komitmen untuk membantu Timor Leste, karena sesuai dengan keputusan KTT ASEAN di Kamboja tahun lalu, Timor Leste sudah diterima secara resmi sebagai anggota ASEAN. ...dalam rangka membantu Timor Leste untuk eksis dalam keanggotaan ASEAN tersebut, kami dari Indonesia membantu Timor Leste, salah satunya melalui acara ini. ...satu tersebut. Makhanesan, Brunei Darussalam, Cambódia, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipina, Singapura, Tailândia, Vietnã, Austrália, Canadá, China, União Europeia, Índia, Japão, Nova Zelândia, República Coreia, Rússia, Estados Unidos de América, Timor-Leste, Papua, Nova Guiné, Bangladesh, República Popular Democrática Coreia, Mongólia, Paquistão, Sri Lanka, no Mós Secretariado ASEAN. Timor-Leste, saindo dar membro do Fórum Regional ASEAN, Iatina, Rio Rua Lima, no Timor-Leste, foi presídio reunião refere Badahulu. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GEMEN.